Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui tá bem, graças a Deus. Já quero já entrar com o vídeo agradecendo, tá? Meus novos inscritos aí, tá? E quem tá chegando, deixa um joinha aí pra mim, se inscreve, vai tá me ajudando a crescer meu canal, tá? Tá? Pessoal, muita gente perguntou se eu sou colacionadora, eu não sou, tá? Eu comecei a cultivar em fevereiro de 2020, em 2019, minha esposa me deu a minha primeira mudinha do Francesco, eu comecei mesmo, foi de 2020. Gente, eu tinha umas três qualidades cacto aqui em casa só, aí o que eu fiz? Pra não tá mexendo meu salário do mês, porque a resposta em casa é muito grande, né? E eu ajudo, e aqui em casa a gente paga prestação de casa, de carro, então assim, eu não gosto de tirar dinheiro da minha responsa do mês. Aí o que eu fiz? Peguei uns 50 garrafas pet, cortei, plantei os cactos, fiz as mudas, deixei desenvolver bastante, na hora que tava bem desenvolvido, coloquei pra venda. Vendi aqui pros amigos, pros vizinhos, aí foi onde eu comecei a comprar essas aqui, ó. Essas aqui eu acho que é três que eu tenho, assim, no precinho mais alto um pouco, né? Mais alto assim, eu pesquisei bastante, eu consegui essas mudas na época, no pote onde eu consegui essa aqui por 30, Essa aqui foi 30 também, essa foi 40, não, essa foi 15 reais na época, ano passado, paguei 15 reais, mas mudinha no pote 11, é o tamanho que ela tá. E olha aqui, ó, já tem muda pra tá tirando aqui. Depois eu vou tirar, eu mostro pra vocês aqui, só que eu vou mostrar aqui no cantinho. Aí agora eu já tenho, né? Já fiz muda dessa, já fiz muda da metálica, já tenho muda dessa racurou, que é um pouquinho mais cara, né? Eu vendo a BESA aqui em casa. Mas assim, eu não coleciono ainda, ainda não cheguei nesse... Eu falo que eu cultivo aquela, o preço que cabe no meu bolso, né? Não tiro dinheiro da minha responsabilidade do mês, não. Porque, gente, é conta demais pra pagar, credo. Mas tá muito bonito esse arranjo. Olha que show que tá. Essa, essa... Esse vaso foi eu que fiz, né? Reaproveitando o cimento que tava ali parado. Aí eu fiz esse vaso grandão aqui, ó. Ele tá bem grande, ele é grandão. Essa peça eu que acho ali na rodovia. Coloquei em cima. Essa outra peça aqui também. Eu achei. Se eu puder tá reaproveitando, eu reaproveito. A targa, ela abre todinha, fica a coisinha mais linda. Depois eu vou mostrar pra vocês. Então, o que que eu fiz? Eu... Separei um cantinho aqui, ó. Aí eu separei esse cantinho aqui, coloquei umas tábuas. Aí eu fiz, ó. Muda da portulacária. Porque não tem jeito de não fazer muda, né? De tá podando e fazendo muda. Olha, esses cenéis aqui eu vendo a cinco reais, ó. Tá bem desenvolvido. Também não importa onde você planta, ó. Esses potinhos que o pessoal joga fora, ó. Caixinha de leite. Que eu plantei em tudo. Garrafa de refrigerante. Olha o tanto que essa muda tá bonita. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Muito bonitinho. Firmar na sombra, né? Olha aqui que show. E eu encosto assim, com uma semana já tá pega. Olha que coisinha mais linda. Acho que essa aqui tem uns 20 dias que eu plantei. E assim, não importa onde planta, gente. Começa a ganhar seu dinheirinho com as plantas que você tem. Aí muita gente fala assim, ah, mas você nem é grande colecionadora e tá vendendo. Gente, a gente tem que ter a humildade de admirar o que a gente tem. E pra mim, todas elas são raras. Não tem uma planta, sei lá, assim, qual planta você prefere. Eu falo, prefiro todas. Por quê? Porque cada uma na sua forma. Cada uma na sua... Nas suas características. Pra mim, gente, eu admiro cada um e cuido igualzinho. Eu não cuido de planta diferente da ura, porque é mais cara, não. Acho que eu tenho umas quatro mais caras só. Eu vou mostrar pra vocês. Aí eu faço, ó. Mudo de cactos. Tá aqui no chão, por enquanto, né? Aí aqui tem aquela espadinha. Essa aqui é tudo recente que eu fiz. Olha aqui. O que eu acho por aí eu saio plantando. Copo descartável é ótimo, tá? Olha aqui, gente. Que show. Esse aqui é um copinho descartável. Olha pra vocês verem. Porque eu vendo por cinco reais. Né? E já tá bem pega. Tá bem bonitinho. Aqui são onze horas. Eu vendo a onze horas a três reais. Tá bem desenvolvida. Mais orelhinho de Mickey. Essa aqui é uma calanchoe que eu coloquei aqui. Olha aqui. O francesco. Esse francesco aqui. Esse tanto eu vendo a vinte. Que tá naquele pote de um litro, né? Eu tenho muitas moldinhas. Essa aqui já tá vendida. Eu separei pra menina. Olha que show. Essas aqui do canto todinha tá vendidas. Ó. Copo descartável. Lá atrás. Aquela lá é a racorro. Rosinha do sol. Agave. Ih, tem tantas mudinhas aqui. Seduzinho. Essa é gigante. Então assim, ó. Não importa onde vocês vão plantar. Começa a ganhar seu dinheirinho. É... E pessoal, eu quero pedir uma coisa pra quem compra. Valoriza quem planta e faz mudinha pra vender. É tanto amor envolvido. A gente faz com tanto carinho. Porque... Olha essa cacto. Colocou uma pontinha aqui, ó. Nasceu um bebezinho do lado. Olha o que que virou. Então assim, valoriza quem vende. Porque... Quem cultiva sabe o que que eu tô falando. A gente faz com tanto carinho. Com tanto amor. Por que que eu tô falando isso? Às vezes a pessoa vem, chega, pega e fala. Não, não vou pagar isso não. Eu vou pagar a X. É... Teve uma menina que veio aqui. Eu tinha umas mudas bem desenvolvidas da Crassula Umberst. Do... Da Crassula Capitela. Ela simplesmente falou que ia pagar dois reais. Pegou os vasos e eu falei não. Aí não. É... Você não tá valorizando o meu trabalho. Porque a gente faz com tanto amor. Com tanto carinho. Eu acho que até uma falta de respeito, né. Com a gente que... Que faz. E igual eu falei aí. Dependendo do tanto que eu vendo. Eu compro alguma coisa aqui. Eu compro mais mudinho. O que entra eu compro. Eu comprei planta acho que lá pra janeiro. Eu vou juntando. Depois tem uma quantidade boa de dinheiro. Eu compro minhas mudas que eu tenho vontade de comprar. Mas por enquanto gente. É só isso. Então assim. Se você tem vontade de ter mais mudas. De ter outras variedades. Faça isso. Não importa. Pode ser a plantinha que você tiver aí. Começa fazendo multinha. Começa vendendo. Tá juntando devagarzinho. De repente você vai. Comprar aquelas que você tem vontade de comprar. Tá. Então tá bom. Beijão. Abração. Fiquem com Deus. Obrigada pra quem assistiu até aqui. Beleza. 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 Beleza.